E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da rua E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecida, o que não tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, breadé, 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 bread Eu vou te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louca A roupa, quando eu te pegar Uuuuuh Uuuuh A bebê vai subir, a cabeça enlouquecendo O clima está esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer a senhora O que você acha? E agora eu quero ver todo mundo com a frente comigo Pra ser assim Para, para, para Para, para Para, para Para, para